Dr. Silva Deu pra sentir na primeira parte aquela vibração, né? Aquela tensão, né? Cara, foi de arrepiar. Eu não sei se é por causa da idade, que eu já tô hoje com 44 anos, né? A gente sabe quando tem que parar. Não foi por dinheiro. É só você chegar aqui na fronteira e você ver que tem muitas pessoas carentes. Então você não pode cobrar um show absurdo nas fronteiras. Então foi um cachê simbólico, porque eu não canto o portaria. Já disse em vídeo anteriores que cantava o portaria pra mim é besteira. Cantei três vezes e me arrebentei. O cachê é fechado, você cobra ali um preço acessível para o contratante e para o público. Cada um é cada um, não vale nem a pena falar. Eu estou aqui documentando um pouco da minha vida em vídeo para as futuras gerações, para meus filhos até e para aqueles que não conheciam o meu trabalho e não tiveram a oportunidade de conhecer o meu trabalho. Quando eu falo assim essa revolta é porque um dos principais motivos que eu deixei de cantar foi uma coisa, uma ilusão da minha cabeça. Coisa que eu criei. O que é que eu criei? Ajudava os caras pra fortalecer o ritmo. Não existia ritmo, não existia união. Existia cada um por si. Recentemente no canal do Vai Lá Sabido, eu vou deixar o link na descrição pra você ver, eu falei com um dos maiores fenônomos, uma lenda, o The Best. Esse sim é o cara. Pra mim é o cara, se chama DJ Rogério. São várias músicas de sucesso e eu vou colocar aqui a entrevista que eu fiz com ele pro canal Vai Lá Sabido. Aproveita, se inscreve, dá o joinha. O Rogério mesmo, que é um monstro do dance nacional, é um cara, é um showman. O cara canta tudo que você imaginar com uma voz excepcional. Eu demorei 20 anos pra falar com esse cara. Eu nunca consegui falar com o Rogério. E no bate-papo ele mesmo revelou. Presta atenção, eu sou fã de Rogério, eu sou até suspeito de falar, mas o cara mesmo, ele reconheceu na entrevista que deu. Você pode conferir no link aonde ele fala mesmo assim que não havia união. Era cada um por si. E aquele que conseguiu se estruturar, aquele que conseguiu se manter, hoje, continua aí na lembrança de tantas histórias, porque eu tenho muitas histórias. E talvez você pode estar pensando assim, ah, você é revoltado, você tem... Não, eu não tenho mágoa de ninguém. A única coisa que eu fico assim é triste, porque acabaram com um ritmo que poderia dar certo, ele voltar não volta mais. E esses vídeos que você vai ver, principalmente você que deve estar aí assistindo, que nunca ouviu falar de DJ Rogério, nunca ouviu falar de Dr. Silva, eu não vou citar outros nomes porque eu não dou mídia pra quem não presta. Talvez você pode nunca ter ouvido falar, mas as músicas você já ouviu, você já cantou e já dançou. Isso eu tenho certeza. Na boca até de outros. Porque hoje no Brasil há uma roubadeira que existe desde o começo dos tempos. Não estou falando só dos pequenos, tem os grandes também, que já pegaram música de terceiros e acabaram gravando. E o Brasil, o mundo conheceu. E as composições nem são daquele cara. Realmente os compositores. Os compositores são outras pessoas que não tiveram condições de distribuir aquela música e hoje tem condições de falar. Então de repente você tem certeza que você já dançou, já cantou com essas canções. E por falar em cantar, a gente volta com uma segunda parte aí, trecho um pouco do que foi aí a apresentação. Mesmo porque eu nunca denominei show. Coloco nos comerciais, show Dr. Silva e tal. Porque eu acho que show assim, show é esses caras da Bahia, né? É Ivete, né? É esse povo grande. É Gustavo Lima. Então eu acho que isso é que é show. Então eu acho bobagem o cara dizer mesmo assim. Uma estrutura tão... Mesmo que só foi eu e o Rafael. Olha a mega estrutura que foi pra Bolívia. Eu e o Rafael. Foi eu e o Rafael. Então eu acho que não vai se intitular show. Mas aí tem um detalhe. Calma aí, The Best of High Club. Tem um detalhe. Porque a apresentação, ela tem que ter um roteiro. E eu sempre tive um roteiro. Que era a abertura. Tinha que ter abertura. Que muitas pessoas copiaram. Até mesmo os caras que cantavam, copiavam muito o Dr. Silva. Até hoje eu copio o Dr. Silva. Até hoje. Eu nunca deixei de parar de gravar. Eu deixei de cantar. Mas de gravar música, cantar sim. Fazer espetáculos e tal. Apresentações, aí eu deixei. Mas de gravar, eu sempre gravei vários remixes e tal. Eu nunca fui de modinha. Tá tocando funk, eu vou cantar funk. Eu tô tocando forró, eu vou cantar funk. Eu nunca fui de modinha. Mas quando eu estava no Goiás, eu tava tocando muito pisadinha. Tava tocando muito, que até hoje toca, que é um fenômeno no Brasil e no mundo inteiro. Que é o Barões da Pisadinha. Então eu fiz uma pisadinha eletro. Eu fiz uma pisadinha mais e tal. E eu comecei a fazer vários remixes. Remixes das músicas. Eu pensei assim, pelo marco de regiões. No Pará, eu fiz o Tecno Melody. Gravi músicas com Kézia. E versões de dance, porque eu nunca larguei o dance. Eu amo dance. Eu respiro dance. Eu sou apaixonado por dance music. E os caras, não. O Doutor Silva gravou com o DJ fulano. O Doutor Silva gravou com o fulano. Aí os caras iam atrás, porque pensavam assim. O Doutor Silva fez sucesso com isso. Eu vou fazer sucesso com isso. Entendeu? Até hoje fazem isso. E os caras não se tocaram ainda. Que não é você procurar no comércio aonde eu comprei o arroz. Tem que ter talento, cara. Não quero aqui ser melhor do que ninguém. Repito novamente, como disse no vídeo anterior. Eu não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Pra mim, o melhor de todos. Eu digo pra você, o melhor de todos é Deus. Igual ele não existe e nunca existirá. Eu ia no cara X e o cara é lá. E se ele gravasse só o som dele, ele ia pra lá e me queimava. Vou queimar ele pra esse cara pra não gravar mais pro Doutor Silva. E os caras que já produziram, já sabem que Doutor Silva é Doutor Silva. E se os caras copiam, é porque a gente só copia o que é bom, velho. Então eu até entendo eles e respeito cada um. Mas vá por mim. Não adianta só procurar, não. Tem que ter talento, que é o principal talento. E se aprimorar, pô. Ter foco. Ter foco no seu trabalho pras pessoas saberem quem é você. Identidade. Se você não tem uma identidade, as pessoas nunca vão saber o que você é na realidade. E vamos mais um toque, mais um pouco pra você ver. Eu tô deixando o áudio original pra você sentir um pouco da emoção. O áudio não tá 100% porque foi desta câmera que a gente tá gravando, que é uma câmera excepcional. E ela tem um áudio muito bom. Lógico, eu fiz um tratamento de áudio também pra você sentir um pouco desta emoção. que não é um The Best of High. O que eu parta é apenas Dr. Silva sendo simplesmente, na Bolívia, Dr. Silva. Solta o play, DJ. Agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, pra galera responder, galera responder. Quem é que tá na festa, quem é que tá na festa, levanta, levanta, levanta. Cadê só as morenas? Levanta a palma aí, levanta a palma aí. Se tem água morena, levanta a palma aí. Levanta a mão pra cima, cadê a galera de ver? Cadê só as morenas? Levanta a palma aí. Levanta a palma aí. Levanta a palma aí. Se tem água morena, levanta a palma aí. Levanta, levanta, levanta. Cadê a palma aí. 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 Levanta a palma aí. Levanta a palma aí. Levanta a palma aí. Oi, 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 quem quer beijar na boca, quem quer, quem quer? Banda a mão pra cima que a galera quer te ver Bola, bola, sai do chão, sai do chão Ei, 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 ei Ei, ô Só quem tá apaixonado, levanta a mão pra cima Mais duas manchinhas pra cima Dr. Silvante, ponto final O presidente da maior geração do país nacional Não dá pra negar, diabo demais, eu vou passar o que querar Longe de mim, hoje você está É o quê? A mão foi pico Sai do chão Olha só como o Goiara canta Canta comigo A noite inteira Algo foi pico Algo foi pico E eu supo vivo assim E eu supo vivo assim E deixei pra trás Tão tão que sonhei É o que eu quero mais estudar É só com você Preciso ique em garT Eu sei mais do vídeo E você vai começar a você E machucar E só tô brilhar Verá que ele Só te vai chorar Ô, favor Errado eu sei Ai, amor, tudo Eu quero você Uh, uh, uh Amor, tudo Oh, 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 oh A dor te dera Oh, 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 oh Amor, tudo Eu quero ouvir mais forte, vai lá! Eu quero ouvir mais forte, vai lá! Por favor, errado eu sei A morte é minha, eu quero você O oposto, a morte é minha O oposto, a morte é minha A morte é minha O oposto, a morte é minha